O que era permanente, transcendente, de repente eu esqueci O que diz a teu respeito, aquela camiseta do ACDC O que quer dizer o hino, a moeda, a fronteira, a bandeira, asdeada, meio pau Era permanente, transcendente, de repente foi pro escambau Bora, chegou a hora, a luz da aurora, orial Bora, há uma ponte, pro horizonte, no teu quintal Bora, chega de choro, chegou a hora Então que tal, então que tal O que estava escrito em pedra, mesma merda, lesmalerta, dissolveu O farelo, as migalhas, com o tempo o vento espalha Isso não me cheira nada bem O tempo vai passando, o passado vai pesando O futuro ninguém sabe, ninguém vê Vai abrir uma janela de oportunidade Esteja pronto de verdade pra saltar Bora, chegou a hora A luz da aurora, a luz da aurora, orial Bora, há uma ponte, pro horizonte, no teu quintal Bora, chega de choro, chegou a hora Então, então que tal Então, então que tal A hora, chegou a hora A luz da aurora, orial Bora, chega de choro Bora, chega de choro Bora, chega de choro Bora, vai, vai, vai Bora, chega de choro Chegou a hora A luz da aurora, orial Bora, chega de choro Chegou a hora Então que tal Então que tal, então que tal, então que tal, então tchau.